Soja, pego lá pela cooperativa, que está presente aqui, o doutor de uva, está aqui o nosso esquiaveninho, e dizer já esquiaveninho, que não tinha que ter ligado, mas já tinha falado com o Zé Maria, aquele assunto do seguro, que iriam até fazer um protesto, viu governador? Mas hoje vamos fazer um agradecimento, não a vossa excelência, mas a ministra Cátia Abreu, que nós tivemos um probleminha o ano passado, assim também foi em 2013, está garantido os 40 milhões, 300 milhões que precisava para o seguro, que a maior fatia, pego lá, é para a soja, quase 200 milhões, mas o pessoal da uva é em torno de 20, em torno de 8 mil produtores, e a maior parte do Rio Grande do Sul está garantido, ela disse que vai pagar o seguro de 2014, e em torno de 2 mil produtores de maçãs, então está garantido em torno de 35 milhões esse valor, e mais ou menos a metade do Rio Grande do Sul. Fazendo uma conta, ele falou lá, 15, né? Porque pega um pouquinho para o Paraná, um pouquinho para outros estados, mas se pega 15, pelo que ele te pediu, dá uns 20%, falou lá, dá uns 3 milhões de Rio Búrico. Para fazer a conta com o Pedro Vessoal e com o Hernani, poder botar esse recurso no orçamento, né, Sozinho? Então esse é o pedido que eu já te fiz, para ver se você colabora com o Santa Cadarilho, Paraná e São Paulo, também estão fazendo. Então é muito importante, senhor governador, e aqui saudar os produtores de maçã e também o Musato, colega, engenheiro agrônomo, que foi um dos iniciadores do plantio da maçã aqui na região, juntamente com o Palombini, o saudoso Palombini, que foi prefeito e também secretário da Agricultura, e hoje é uma riqueza do Rio Grande. Falava aqui, né, José Maria, dá quase um bilhão de reais o faturamento da maçã. Então isso é extremamente importante, nós temos que agregar novas atividades, e V. Exª tem também falado nessa integração da nossa agricultura, da pecuária e da fruticultura, que é extremamente importante. Então esse é o ponto, viu, José Maria? Vamos batalhar agora nessa tua empreitada, para que nós coloquemos no plano safra a linha de crédito específica para o financiamento da cobertura, que isso é tão importante ou mais do que o próprio seguro, que tem essa linha, eu te dizia essa semana, se tem irrigação com 12 anos, pode também ter a cobertura dos fumares com 12 anos. Então essa é a linha que em nome da Agapome, em nome da BPM, nós vamos levar a ministra, que até o final do mês que vem, vai estar já colhendo as propostas para nós fazer a elaboração do novo plano safra, 2015 e 2016. Então a gente já leva. Também, Adalesso, essa questão da mosca das frutas, pode ver, nós vamos nos irmanar, seja com a Embrapa, ou seja com o próprio ministério, ou com quem quer que seja, para ajudar nesse projeto extremamente importante. Desde o tempo que o Neri Guerra esteve aqui no ano passado, nós ainda estamos devendo, que deu esquio, esquio ter me ligado sobre a questão da Cídia Pomonela. Então ainda falava ontem com o pessoal do ministério, quarta-feira eu sigo com a Cátia, cobrando dela essa posição, que o Neri tinha prometido sair, ainda não conseguiu fazer até o final do ano passado, mas vamos cobrar do ministério para que saia isso aí, entendeu? Porque isso é extremamente importante, viu, governador? O Rio Grande do Sul, Brasil, hoje, está livre da Cídia Pomonela. Qual é o país que está livre da Leste? Então o Brasil é o único país. Imagina nós com a dificuldade da aftosa, Hernani, que nós sofremos hoje com relação, Santa Catarina é livre da aftosa, nós ainda não temos isso aí. Estamos com problema na pecuária gaúcha e brasileira. Então nós temos que trabalhar para as doenças, assim como também no caso das doenças da maçã, e nós somos livres. Então a luta continua, viu, Zé Maria? Nós vamos ajudar nesse processo aí, contem conosco, Eu falo em nome da Câmara, logicamente aqui estão o Sossela e o próprio Apio, e o secretário da Agricultura que vão nos ajudar nesse processo aí. Então estamos juntos na luta, e saudar que é o governador que vem, já é a terceira abertura, isso é importante, esse é o Rio Grande, governador. O abacaxi, pepino que o acidente pegou nas mãos, do juro que tem que pagar, das despesas maiores do que as receitas, a gente sabe disso. Ele foi prefeito, eu fui prefeito, os prefeitos de todos os municípios que estão aqui sabem da dificuldade, mas tenho certeza que através da produção, seja da maçã, seja da ovelha, que já tiveram abertura, seja do milho, que já teve abertura, de qualquer cultura, da soja, enfim, nós vamos fazer esse Rio Grande grande de novo, e ser o estado respeitado que foi, e que vai ser no futuro. E o governador Sartori, tenho certeza que no final dos seus quatro anos, aquele quadro, que o raciocínio não voltou a semana passada, vai ser totalmente diferente. E a agricultura, a pecuária, a fruticultura, é que vão puxar a ponta desse estado. Então nós temos muito a fazer, e nós, que somos produtores, temos essa visão, e vamos fazer, ajudar o Rio Grande, novamente, a ser diferente, a ser o destaque. O estado hoje, em qualquer canto do Brasil, desde Santa Catarina, recordo, nos anos 50, produtores do Rio Grande, iam para Santa Catarina. Hoje não tem canto do Brasil, que não encontre um gaúcho, produzindo qualquer coisa que seja. Então os gaúchos, vão fazer a diferença, e vão ajudar o Rio Grande, a sair do buraco que está. Um abraço a todos vocês.